Vamos agora falar da situação da dengue aqui no Espírito Santo, que continua fazendo vítimas no Estado. Até o momento, já são seis mortes e quase 40 mil casos notificados, tá? O nosso Eric Alencar vai trazer informações pra gente ao vivo agora, aqui do nosso TN, pra falar um pouquinho mais sobre essa situação e, é claro, alertar, né? Ah, é o Luciano? Perdão, é que tá... Ah, tá, ok, é o Luciano, né? Ô, Luciano, é que você tá meio parecido com o Eric, entendeu? Tá meio parecido com o Eric, a barba, né? Esse cabelinho caído na testa, tá bem parecido com o Eric, por isso que eu tava falando aqui. Mas, ô, Luciano, vamos falar sério aqui, porque esse assunto é muito sério, né? A gente tá aqui pra alertar a população, alertar você de casa, porque a gente tem que fazer a nossa parte, o poder público também fazer a parte dela, né? Porque, infelizmente, a dengue tá matando aqui no Espírito Santo, né, Bonitão? Boa tarde pra você. Pois é, meu amigo, foram exatamente, assim, notificados exatamente 57.749 casos até o último sábado. Vou repetir que o número é assustador. Camargão, amigo e amiga do TN, ó. 57.749 casos notificados, suspeitos, né? São casos que estão sendo investigados também, né? Casos notificados de dengue, melhor dizendo, não suspeitos, mas notificados, corrigindo aqui rapidinho. Seis óbitos, seis pessoas morreram e onze mortes estão em investigação. A gente tem mostrado aqui no TN que a vacinação já começou, começou cerca de dez dias atrás. Mais de 58.500 doses chegaram do Ministério da Saúde aqui para o Espírito Santo, foram enviadas pelo Ministério da Saúde. A galerinha de dez e onze anos começou a ser vacinada. Esse é o público-alvo, né? Crianças de dez e onze anos de idade, a galerinha já começou a ser vacinada cerca de dez dias atrás. Mas a gente sabe muito bem, né? Amigo, amiga do TN, Camargão também, que oitenta por cento dos focos estão na residência, em nossas casas. Então isso levanta um assunto muito importante. A gente precisa cuidar das nossas casas. Você olha lá latinhas espalhadas, onde tem qualquer tipo de recipiente, aquela plantinha que você gosta de cuidar no seu quintal. Tira a água, não deixa a água acumular, pneu, copinho virado para cima, latinha, garrafa, toma cuidado, limpa bem o seu quintal, limpa bem a sua varanda, porque oitenta por cento dos focos, isso é a Secretaria de Saúde falando, não sou eu não, viu? Oitenta por cento dos focos estão na nossa casa. Então, repetindo, de casos notificados, cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e nove casos notificados, seis óbitos confirmados e onze óbitos ainda sob investigação. Vamos cuidar, né, pessoal? Com certeza, Luciano e amigos de casa, né? E a gente tem que reforçar isso também, né? Eu não tenho dúvidas que os nossos professores estão atentos a isso também, mas a gente reforça aqui, importante que os professores, né, reforçam isso também dentro de sala de aula, né, para a molecada, para que em casa também os nossos jovens, as nossas crianças fiquem atentas. Porque criança é um negócio impressionante, né? Criança, você fala na sala de aula, ela vê em casa alguma coisa ou vê na rua algo em torno daquele assunto, ele fala, chama atenção e acaba sendo um alerta para a gente também. Vamos cuidar, né, fazendo a nossa parte. Muito obrigado, viu? Luciano Rossetti, nosso bonitão.